Aí, calma. Fomos nos outros anos que nós ficamos lá comemorando o Rio de Janeiro no aniversário. Hoje estou comemorando um pouco de dias a mais, né, que é dia 19 hoje, de março. Mas comemorando os 50 dias ali. É, tá vendo? Dessa vez foi um pouquinho mais longe, né? Não fomos para o Rio de Janeiro. Dessa vez viemos aqui para Goiás, Cádia Nova. Tá vendo? É só maravilha. Olha a oficina dessa. A oficina aqui, o Olímpico. Entendeu? Olha, vai dar certo. Valeu, sara.